Música Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje esse vídeo está maravilhoso cara Esse vídeo é um dos melhores vídeos que eu já gravei Um dos vídeos mais gratificantes de gravar aqui nesse canal Fredolas utilizando builds ou melhor dizendo perks Lixo mano, ou eu não quero chamar de lixo assim Mas perks que simplesmente são meio que inúteis no geral aqui Pra gente no DBD Principalmente killer que depende de uma build específica Pra conseguir fazer um jogo mais tryhard Ou um jogo mais sério, vamos dizer assim, certo? As 4 perks que eu estou botando aqui são completamente Eu acho que não dá nem pra julgar como off-meta Elas são bem, bem, bem rank embaixo aí Se a gente for botar numa tier list, certo? E o melhor não é nem jogar com essa build É o que aconteceu nessa partida de hoje, cara Mano, os caras falaram um monte depois no pós-chat Eles devem estar assistindo isso Eu tenho certeza que pelo menos um deles Dudu ali que falou um monte depois no pós-chat Tá assistindo esse vídeo hoje, mano Tenho certeza Bom, então vou falar rapidamente pra vocês aqui Da buildzinha E bora pro vídeo que tá Uma delícia Vocês nem... mano Vocês não perdem por esperar o nível de jogadores Que eu peguei nessa partida aqui Um nível, um nível Vamos lá Tô levando aqui então Instinto Territorial Esse perk nada mais faz Do que simplesmente mostrar a aura De um sobrevivente por 3 segundos Quando ele entra no base E eu tenho que estar a mais de 32 metros E esse perk ainda por cima tem cooldown, cara Esse perk tem cooldown, acredite ou não, velho Sim, esse é o perk Só isso que ele faz Tô levando aqui o Tacticus Zanshin Às auras de todas as barricadas Paredes destrutíveis E locais de pulo em um raio de 32 metros São revelados a você Esse perk ele é basicamente um janelas da oportunidade Pra killer, meu Deus do céu Pra que que killer vai precisar ver os pallets do mapa, cara A gente já sabe que tem 350.722 pallets Em todos os mapas, velho É basicamente um janelas da oportunidade Não sei porque que killer usaria esse perk aqui Tá ligado? Talvez muito, muito especificamente numa build Pra um propósito muito específico, cara Mas é raro você ver alguém usando isso daqui, mano A não ser que o One esteja fazendo o seu adepte, é claro Esse perkzinho Santuário Monstruoso Eu já vi ele em build de Bubaface Camp Mas ele ainda assim é um perk que você não vai ver os killers usando Porque ele não vai fazer grandes coisas na partida pra você, mano Simplesmente que o que que esse perk faz, velho O progresso da entidade é 3% mais rápido Isso nível 1, tá, pessoal? Eu acho que é 5% ou 9% nível 3, tá? Então o progresso da entidade ele é mais rápido Então a barrinha do sobrevivente começa a cair mais rápido Certo? E se o sobrevivente tentar escapar do gancho Ele tem uma penalidade de 5% Na verdade ele tem uma penalidade de 3% nível 1 Caso ele não consiga sair do gancho Então a barrinha dele vai diminuir ainda mais do que diminuiria Caso ele tentasse fazer um Colby E a chance dele dar um Colby é 5% reduzida Mano, esse perk aqui é... Não tem porque ficar usando esse perk aqui no meta atual De principalmente o que que o killer tá passando atualmente aí no jogo, né, velho Então não dá pra usar isso aqui, mano E o último perk Acumulador, velho Os sobreviventes revelam onde estão ao interagirem com baús Ou pegarem um item a 32 metros de você Mano, pra que que eu vou querer saber disso, velho É difícil o sobrevivente parar o que tá fazendo hoje em dia no jenrush ali Pra abrir um baú, mano A não ser que eles tenham ali um tipo de, sei lá, missão Aí esse perk pode ser até um pouco útil Mas no geral esse perk vai ser completamente inútil, mano, nas partidas Então esses foram os 4 perks que eu tenho aqui com o Fred Tá? Então dois deles já são level 1 Porque eu não pego esses perksinhas assim Eu foco mais no meta, tá? Então esses são os 4 perks que eu escolhi pro vídeo de hoje aí Com builds aí de perks completamente lixos Ou talvez completamente inúteis, mano E os dois addons ali Vou falar bem rapidamente por cima, tá? Desenho de criança Diminui para 5% a redução de velocidade do Ardeon Onírico E tô levando aqui o Obra Prima de Nance Diminui em 3% o tempo de recarga da projeção onírica Depois que o Fred tomou os seus nerfs aí nos seus addons Ficaram meio ruins os addons do Fred, cara, na minha opinião Mas de resto aí, mano Se deliciem com a partida Porque ela tá uma delicinha, mano E comenta aí o que vocês vão achar desse vídeo Um grande abraço, pessoal Tudo de melhor sempre Não esquece de seguir na Twitch Link na descrição Não esquece de seguir no Instagram também Pra não perder os avisos Falou, falou e eu Fui! Tamo junto Bora lá, mano Ormond Ormond Bora Com essa caçamba de lixo aqui de build, mano Só bora Ah... Eu tô com uma roupa diferente aqui Acabei de tomar um banho e tudo mais Porque ontem não teve o que fazer, tá ligado? Simplesmente os servidores estavam completamente cagados Você não achava a partilha Ok, já tem uma pessoa aqui Nice Ela caiu nisso, velho Que bom que ela caiu nisso Nossa, esse gerador já tá 20%, cara Os malucos simplesmente nasceram aqui, né? Opa Opa Simplesmente a senhora correu atrás de mim É isso mesmo, mano? Cara, até que esse perquisinho de V-Palette E essas coisas é interessante, mano Não é ruinzinho, não Caraca, cara Não me fode, cara Não me fode Vem cá, desgraça Eu calculei errado o meu monwalk, velho Calculei completamente errado Me esbarrei ali no negocinho Beleza, velho Vamos Talvez aqui Eu não tenho barbecue Eu não tenho informação Eu não tenho nada Aqui tem um gem Vamos chutar ele Eu vi gente Engatinhando pra cá, velho Oh, eu tô ficando doido Acho que eu tô ficando doido Vou voltar pra lá, vai Odeio o Ormond, cara Me cai fast Ah, vocês vão se rir lá em cima, né? Ok Vem cá, Dwight Não quero tunelar não, mano Mas a minha build também tá bem torta, né? Mas eu vou no Dwight Janelinha, Dwight Janelinha, Dwight Ai, nice, cara Ainda bem que eu acreditei Eu não ia tentar esse hit aqui De fato eu não ia Nossa, essa mina tem um head-on, imagina Caralho, eu não tenho Eu não tenho Nossa, eu tinha um gancho ali, cara Eu não sei se eu chego Ai, cheguei, velho No limite do limite Do limite, cara Ela tá com o Quick and Quiet, então Pra entrar rapidinho no armário Ou ela deu uma baixadinha ali, né? Pra fazer um Juke Caralho, velho Eu quero cair aqui, mano Por gentileza Nossa, ela achou essa palete aqui Maldita Uh, que delícia Como eu te amo, Fred Eu vou arriscar Alguém derruba? Não? Maravilha Maravilha Maravilha, velho Vem cá Curaram Eu botei esse cara aqui Então eles tão ali, ó Se rilando, ó Ó, 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 ó Ah, ele não pulou Ele foi espertinho agora Nice Vou fingir que eu vou pegar Só pra essa mina tentar um Flashlight Vai Ou ela foi salvar Não, ela não foi salvar Ela tá aqui Sabia que ela tava aqui ainda, mano Vou só dar um Hit e voltar nele Não, não vem pra cá com isso daí, não Ninguém foi salvar ela ainda Maravilha Olha só Aí não, né, minha filha Metei a Flashlight assim na minha cara Será que ele tem dessa? O outro cara tá morrendo no gancho O outro cara vai morrer no gancho Alguém vai morrer no gancho Esse meu perco ali fez Essa mina tá de Iron Will Ela tá por aqui Talvez não Cara, Fred já cai FPS Ormond então com o Fred O jogo realmente quis me nerfar mais ainda, velho Esses caras correram pro canto do mapa Pra se curar É quase certo Vou dar um TP naquele gerador dele lá Ó, ele tá bem atrás do Gen Eu já saio lá em cima dele já Bora Isso Vou na Claudete Poderia tunelar ele e tirar ele do jogo agora? Poderia Mas dessa vez eu vou ser um pouquinho fair play Ela vai ter que pular Balanço de sede Não, ela tem DH, né? Todo mundo aqui querendo se resetar Olha a festa, meu querido Moonwalk hit Uh Não Sem cegar Ah, ela é espertinha, ela Eu vou em cima dela, cara Eu vou em cima dela, velho Tá com cara de DH, hein? Não, não tem Ela tentou um baitzinho ali Acabou que não deu muito certo Então ela vai pro gancho agora Eu não tinha pegado essa mina ainda, né? Acho que não Bora lá Vou botar ela aqui Primeira dela O pessoal deve estar se resetando aqui ainda Eu vou chutar gerador de novo Porque eu tenho missão pra chutar 20 geradores, basicamente, né? Chutar 20 vezes o gen Vou quebrar essa palete aqui, vai O meu perkzinho vai fazer os seus 3% ali, né, mano? Nossa, eu tô com dois perk level 1 ainda por cima Porque eu não pego essas caçamba de lixo aí, velho Eu não pego esses perkzinhos Esses caras devem estar resetando pra lá, ó Eu acho que eles estão pra lá, mano Aqui, ó, pra esse lado Opa Oi Bem que eu ouvi, cara Vou dar um hit e deixar ele salvar Eu tô sendo super fair play aqui, cara Super, super Eu sabia que ela ia tentar desviar, mano Não faria sentido ela correr pra essa palete ali E ela tomaria hit free Toma esse mon walk hit, mano Adoro fazer isso daqui, velho Adoro fazer esse mon walk hit Já vai pro ganchicho Opa, essa daqui já era, mano Menos 1, hein Já vou dar TP aqui no meio O pessoal deve estar se rilando ali no barracão, hein É um grupo de jogadores bem casual, mano Até porque se eu pegasse os pro player Eu já teria acabado essa partida há muito tempo, né Onde que esses caras estão se rilando, mano? Esse gerador aqui foi encostado Deixa eu chutar ele, vai Ah, mas eu chego Alguém eu vou acertar Vai, me cega Eu tentei acertar o hit nele cego, mano Tentei, tentei Peraí Ele voltou? Ele voltou, mano Ok Deixa eu chutar isso aqui de novo Mano, esse perk é um... Como é que eu posso dizer pra vocês? Ele é um... Como é que é o nome daquele perk? Janelas da oportunidade De killer, cara Eu não sei Por que diabos existe esse perk no jogo Não Não, eu não sinto que vai mudar a minha gameplay Que vai me ajudar de alguma forma A saber onde é que tem pallet, tá ligado? É, é que esse looping é muito ruim, mano Pra tu tentar alguma coisa Duvidaram do Dwight Eu aposto que falaram do Dwight aí no comentário, cara Nossa, o Dwight é muito ruim, cara Não sei o que Jogando com esse baby Dwight aí, velho Nossa, eu queria ir no Dwight, mano Perdi ele de vista ali E a tela do Fred já é esbranquiçada, tá ligado? Ela tá correndo aí Não tem mais pallet aqui, mano Não tem mais Fred Hard, tem? Ok A tela do Fred já é esbranquiçada Aí tu pega e mete um Wormund, mano Ah, tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem Ah não, velho Tu tá me seguindo ainda pra dar flashlight, cara Vai tomar no teu cu, velho Eu vou te pegar agora, mano Peraí Vai, é, tu é o God, vai Isso, bora Bora que tu é o God agora, né Isso Bora, quero ver se tu é o bonzão mesmo Da parada Nossa, é isso tudo? Sério? Caraca, mano Ah, eu posso te mementar Peraí Vou te mementar bem no meio da check ainda por cima, cara Pra tu deixar de ser abusado, velho Pra tu deixar de ser abusado, cara Eu tava tendo pena de ti, mano O cara quitou pra não levar Mori, mano Não, Mori, tu não vai me dar não, seu filho Tá, Mori não Tá achando que vai me dar Mori? É Isso é o que tá aqui Tu vai dar Mori? Não vai Caraca, mano Olha o nível dos malucos, cara Aí termina a partida O cara vai ver minhas percas Ele diz assim Caralho, como é que eu consegui Tomar pau pra um Fred desse? Só ela tá de quick and quiet É, sabia Posso dar Mori também? Eu não sei Não, não posso Vou torcer pra que alguém te salve, mana Queria dar um Mori, né Mas eu acho que O rage kit daquele cara em cima do Mori Já valeu o vídeo, já Eu acho que já valeu o vídeo, já Vou teleportar pra longe Pro cara, tipo Pelo menos Querer tentar salvar, né Boa Será que eu tenho dois Moris aqui? Dois Moris? Dead Heart? Tu tens? Não tem Não tem Mori aqui, mano Quase, 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 quase Eu tinha um gancho ali, né Senão eu posso perder ela de vista, vai Eu vou deixar salvar, vai Eu vou deixar salvar, vou deixar salvar Assim eu consigo talvez mais um Mori Deixa salvar, vai Eu vou dar TP lá atrás, vai Isso Vou vir de um lado que elas não vão esperar, mana Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Eu falei, eu falei Que elas não iam esperar que eu viesse daquele lado ali Ela pulou mesmo Ah, ela tem agilidade É que normalmente o pessoal que joga Pro players dão Eles nunca pulam de volta pra longe, tá ligado? Porque normalmente eles dão Dão Coisa Ok Eu acho que não vai cair uma hatch aí Isso Boa Assim vocês deixam o meu vídeo mais alegre, né Vem cá Eu ainda fecho com você assim, ó Pra fechar bonito esse vídeo aqui Toma Fredão Comper, que lixo E vocês ainda me fazem uma dessa, cara Vocês dão dois Rage Kit, cara Em Ormond EG, manito Os dois caras, ele dê 101, mano Vai dar Mori, não E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Não esquece de deixar o like se for o comentário que é isso demais. Compartilha com um amigo, se possível, pra ajudar o canal. Um grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre. Valô, falou e eu fui. Tamo junto. Deixa o cara chorar ali, velho. Deixa eu chorar. Tchau.